Pessoal, eu sei que o momento é tenso, tem muita gente angustiada, com medo, mas nesse momento crítico, é importante que nós possamos fazer doações para aquelas pessoas que mais precisam. E nesse vídeo, eu quero pedir para você fazer doação de sangue. O nosso Hemocentro Regional de Pelotas está com o estoque abaixo do ideal. Então, é importante que você possa sair de casa quando for no supermercado, na farmácia ou algo assim, e passar no Hemocentro de Pelotas, fazer a sua doação. Uma bolsa de sangue salva até quatro vidas. É rápido, é fácil, não dói. E também, tão importante quanto, é você saber que o Hemocentro Regional de Pelotas está preparado para receber as pessoas para fazer as doações. Então, passa no Hemocentro, ajude o próximo. É importante, tem muita gente precisando do teu sangue nesse momento.